Hoje é dia 3, 3 do mês de abril do ano de 2020. 2020, o dia da semana é sexta-feira. Olá, vamos fazer nossa rotina? Teremos história, atividades, lanchinho, aula de inglês, educação física, brincadeiras e até semana que vem. Bom final de semana! Olá, turminha! Vamos fazer nossa oração? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer coisas boas de coração. Cinco dedos nessa mão, outros cinco nessa outra. Junte agora todos eles para fazer minha oração. Boa tarde, papai do céu querido! A aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe a nossa escola, nossa sala e nosso lar. Muito obrigado, papai do céu. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Amém! Olá, crianças! Vamos lá cantar nossa musiquinha de boa tarde? Todo mundo comigo, hein? Boa tarde, amiguinhos, como vão? Legal! Boa tarde, amiguinhos, como vão? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vão? Legal! Boa tarde, professoras, como vão? Legal! Boa tarde, professoras, como vão? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, professoras, como vão? Legal! Muito bem!